Agora saca só isso aqui, ó Ó Tô guardando as cartinhas que eu recebi esse final de semana passado Peraí, muita coisa que eu guardo e quero ler depois É... Fico muito honrado e muito feliz Estamos começando mais um... Mais uma semana de shows Aqui começa a... E é isso, gente Vou guardar a cartinha da Manu Daqui uns 10 anos eu quero ver essa cartinha de novo Eu quero abrir todas as cartinhas que a galera me manda Escreve com muito carinho É... Da maneira que dá pra gente descansar Mas... Tá tudo certo Esse aqui pago, ó Gente, e o Rolfo recebe várias cartinhas no show, gente Principalmente das crianças, gente E ele guarda com muito carinho Essa, no entanto, ele disse que ia guardar Daqui a 10 anos, ler novamente, gente E é isso, né, gente É... Tem que dar valor aos fãs Com certeza Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Se inscreva no canal Haga as notificações e deixe seu like Um grande abraço E até a próxima, se Deus quiser Tchau Tchau